Fala pessoal, tudo certo com vocês? Espero que sim. Estamos aqui pra mais um vídeo e hoje vamos falar da Jeep, tá? Que aumenta aí preços do Renegade, do Compass e do Commander, agora em julho. Eu acabei de fazer um vídeo aqui, que saiu antes desse, em relação a Peugeot, né? Que aumentou do 208. Agora vamos falar da Jeep, né? Que aumentou toda a sua linha. Mas antes de qualquer coisa, tenho que pedir pra vocês deixarem seu like e se inscreverem no canal. Realmente é muito importante aqui pra gente. Estamos aí com a meta de chegar a trazer vídeos, assim como esse, todos os dias aqui pra vocês. Sempre trazendo muita informação. Então quer ficar por dentro do mundo dos automóveis? Se inscreva e deixa o like, beleza? Estou pegando a notícia da Motor1.com. O link está na descrição do vídeo. Vamos embora. Modelo de entrada, tá? Agora parte de 129.990 e o Commander passa de 312 mil reais, né? O Commander realmente tá bem salgadinho, mas enfim, comparado seus rivais, até que ainda continua com o melhor custo-benefício. Vamos comentar durante o vídeo. Os interessados nos três modelos de maior sucesso da Jeep vão precisar desembolsar um pouco mais de dinheiro a partir de julho, tá? O slide da empresa já mostra novos preços para o Renegade, Compass e o Commander. Os reajustes nesse mês variam entre 1,5% e 3,5%, tá? Dependendo do modelo e também da versão escolhida. Começando pelo Renegade, né? A boa notícia é que o SUV compacto não sofreu reajustes na versão S e na Trailhawk, que é as versões topo de linha, né? São as duas configurações que utilizam o propulsor 1.3 Flex em conjunto com o câmbio automático de nove marchas e tração integral. Então, com esse tipo de mecânica, não tem alteração. Mas as versões de entrada Sport e a Longitude, com o mesmo motor, né? Mais tração dianteira e com câmbio aí de seis marchas, ficaram 1,9 até 2% mais caras, respectivamente. Agora, comprar um Jeep Renegade não sai por menos de R$ 129.990, tá? Então, os preços ficaram o seguinte. Sport, versão de entrada, custando R$ 129.990, como eu havia dito. Temos a Longitude, custando R$ 145.490, temos a versão S, a S com teto solar, tá? A S sem teto, fica aí R$ 169.090, com teto solar, fica com R$ 177.393, E a Trailhawk, custando R$ 169.090, tá? É o mesmo preço da S, porque não tem adição do teto solar. E essas três últimas, né? Não teve aí, realmente, alteração no valor, beleza? Vamos partir para o Compass. Todas as configurações do SUV médio da marca ficaram aí mais caras em julho. Os reajustes foram um pouco menores, tá? Proporcionalmente, que o do que o Renegade. Mas todas as versões tiveram os preços elevados em 1,5%. Isso vale para as configurações equipadas com motor 1.3 flex, tração dianteira e câmbio automático de 6 marchas, quanto também para as que usam motor 2.0 turbo diesel, tração integral e câmbio automático de 9 marchas. Os valores do Compass agora partem de R$ 171.990. Importada, né? A versão 4XZ não teve alteração aí ainda no valor, beleza? Então, permanece no mesmo preço. Ok, agora vamos lá falar dos valores. Temos a Sport com motor flex, custando aí R$ 171.990. Temos a Longitude, aí com flex também, custando R$ 178.690. Temos a Limited, flex, custando R$ 197.490. E agora vamos para o motor esturvo diesel, né? Temos aí a Longitude, custando R$ 223.790. A Limited, custando R$ 243.590. E a Trailhawk, custando também o mesmo valor, R$ 243.590. E por último, mas não menos importante, né? Temos aí o SUV de 7 lugares da Jeep que também não escapou dos reajustes, né? O Commander passou aí por aumentos também. A versão Limited e a Overland com motor 1.3 turbo flex, tração tianteira e câmbio automático de 6 marchas ficaram em 3,5% mais caras. Agora, o propulsor 2.0 turbo diesel, tração integral e câmbio automático de 9 marchas, o modelo ficou aí 2% mais caro. Os preços do Commander agora variam entre R$ 231.490 até R$ 312.990, tá? Vamos para os preços. Limited Flex, custando R$ 231.490. Overland Flex, custando R$ 257.090. Temos a Limited Diesel, custando R$ 287.690. E a Overland Diesel, custando R$ 312.990. Beleza, galera? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixe aquele like, se inscreva no canal, realmente é muito importante aqui para a gente. Valeu, falou e até mais. Valeu!